Entrevista do dia. Painel de indicadores do IBGE é um quadro que reúne todos os indicadores a serem monitorados pelas regiões, as regiões brasileiras, né? Proporcionando então uma visão geral como indicador, um exemplo do comércio, serviço, indústria e claro, a pauta que tanto te interessa, né? O desemprego e que afeta diretamente e indiretamente todos nós brasileiros. Para falar sobre o painel de indicadores divulgado pelo próprio IBGE, eu recebo o porta-voz Adjalma Jax, que está aqui conosco. Ele é coordenador de divulgação e há 36 anos contribui com os seus serviços dentro do IBGE. Adjalma, bem-vindo, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Tatiana. Bom dia aos ouvintes da Onda Digital. É um prazer estar aqui com vocês e é a primeira vez que o IBGE vem aqui. E para isso é um motivo de orgulho para nós e satisfação estar passando esses dados. E como essa pauta insere diretamente quem está nos acompanhando. A primeira, né? Como eu estava falando com a Adjalma, gente, nos bastidores, né? A gente quando acessa o site do IBGE, aí você olha aquele monte de estatística. Como é que eu vou tirar detalhe por detalhe e transformar isso para virar informação para você, rádio ouvinte e telespectador. Cada vez mais o jornalismo tem a pauta de inserir você dentro da informação, principalmente dos dados do Instituto Brasileiro, que é o IBGE, né? A gente trouxe aqui, o primeiro dado é sobre o comércio varejista, contratação e não contratação. Desemprego em alta ou em queda nesse último dado que foi divulgado pelo IBGE, Adjalma? Bom, em queda. Felizmente em queda. Graças a Deus. Mas desemprego em queda lenta, né? Nós teremos um desemprego, estamos tendo um desemprego em queda lenta. Mas, felizmente, nós estamos caindo algo que aconteceu lá em 2021, que não queremos nunca mais, quando batemos 17% de taxa de desemprego no Estado. A gente vai conferir um material feito pelo Carlos Eduardo Pessoa, que foi até o Cine, para dar uma conferida, né? Se esses dados realmente batem, será que estão ofertando várias vagas de emprego? Cadu, é com você, querido. Os dados são referentes ao quarto trimestre de 2021, ou seja, os meses de dezembro, novembro e outubro do ano passado. E apontam que o desemprego está caindo. A gente chegou a alcançar mais de 14 milhões de desempregados no país e agora são 12 milhões. Porém, o mesmo estudo aponta que mais de 30% desses 12 milhões de desempregados estão há dois anos ou mais em busca de um emprego e acabam não conseguindo. Os dados também mostram que a taxa de desemprego está em 11,1%. Já os desalentados são 4,8 milhões no país. Desalentados são aqueles que querem trabalhar, porém, acabam não conseguindo um emprego por algumas motivações, como, por exemplo, até a idade. Os números também mostram que a taxa de subutilização no país chegou a 24,3%. As imagens são do Adriano Sarmento, sou Carlos Eduardo Pessoa, para a Onda Digital. A gente nota, todos os dias, o Adjalma, que chega até as pautas das redações, o CINE, ofertando várias vagas de emprego em diversas áreas. Qual foi a área que mais cresceu, segundo o IBGE? A gente tem aí variadas, né? Ah, certamente. Certamente nós temos variadas, mas o que compete de trimestre para trimestre é o comércio e a agricultura. Ambos são muito sazonais, né? O comércio tem suas festas, o comércio tem seus arranques de vendas e a agricultura tem a sua cheia e a sua seca. E aí isso influencia muito na ocupação, tanto das pessoas nas cidades, porque quando se olha o desemprego, pensa-se apenas na questão urbana, né? Pensa-se apenas na cidade. Quando, na verdade, o desemprego afeta também as pessoas que moram na zona rural. E quando o rio está cheio, não tem agricultura. A gente percebe, então, que diferente do indicador de desemprego, os números do comércio são atualizados em periodicidade mensal. Como você falou, qual a dificuldade principal do IBGE para chegar aqui no estado do Amazonas, falando da sazonalidade? Durante as cheias, vocês executam os empregos de vocês, os trabalhos, é claro, né? Conferir os dados do que acontece aqui na região, qual é a maior dificuldade para vocês? A logística, sem dúvida. A logística. Ainda é a logística. Sim, e sempre será. Porque, na verdade, o estado do Amazonas é imenso, né? Eu sempre uso esse exemplo para você cruzar o estado do Amazonas de leste para o oeste, você precisa de duas horas de voo de Boeing, voando a 800 km por hora. Imagine que distância é essa. Então, é um estado gigantesco. E se nós queremos cobrir todo o estado, é preciso que nós percorremos ele. E esse percurso é dificuldade, porque tem municípios que não têm mais avião, você só chega lá de barco. E aí, para você chegar lá de barco, você fica seis dias dentro de um barco para poder chegar na cidade. Nessa última pesquisa tua, agora, né? A gente está falando sobre desemprego, né? Vocês fazem a cada trimestre? Nós executamos a pesquisa diariamente. Diariamente, né? E publicamos ela trimestralmente. Tá. A última pesquisa que vocês fizeram, né? Em cima dos dados, qual o índice que mais saltou aos olhos, além do desemprego em queda aqui no estado do Amazonas? A nível de desemprego, a informalidade. Cresceu? A informalidade é sempre crescente. Felizmente, do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, que é a nossa última divulgação, ela deu uma estabilizada. No entanto, a informalidade alcança 57% das pessoas ocupadas no estado do Amazonas. Ou seja, 57% dos trabalhadores amazonenses não têm carteira de trabalho assinada, não têm nenhuma garantia social do seu trabalho. Você vê essa tendência crescer em cima daquilo que você já pesquisa há tantos anos aqui na região norte? Bom, à medida em que a economia melhora, a tendência da informalidade é diminuir. No entanto, nós estamos numa constante mudança de paradigma do trabalho. A gente teve a reforma trabalhista, né? Tivemos a reforma trabalhista, que atingiu os trabalhadores reformais. No entanto, o mercado está, de certa forma, empurrando muitos profissionais para a informalidade. Explico. A informalidade, ela não é somente aquela pessoa que vende o bombom, o picolé, o café na esquina, mas ela atinge também aqueles profissionais especializados. O profissional que conserta um ar-condicionado, o profissional que constrói uma casa, o profissional que pinta. Mas esse profissional, ele não está preocupado, infelizmente, em se formalizar de forma autônoma. Então, hoje, as empresas estão, sim, exigindo que todo prestador de serviço faça o recolhimento, tenha a sua MEI, que é a sua micro e pequena empresa, né? Para poder fazer o recolhimento dos impostos devidos. Isso é formalização. Mas muitos profissionais, infelizmente, não estão fazendo isso. Tá, agora a gente vai para os painéis. O primeiro painel que a gente vai colocar aí na tela, para que a gente possa explicar, e também a você que está a bordo da rádio e TV Onda Digital, nós estamos falando sobre os últimos dados que saíram agora do IBGE, que são pesquisas amplas, em vários segmentos. No momento, a gente fala dessa variação trimestral. Bem, a gente mostra aí uma elevação, uma queda, depois elevação e, em seguida, uma queda, né? Esse dado é de abrangência do que, Adjalma? Bom, eu imagino que seja do comércio, né? Desemprego. Desemprego, né? Ok. Então, esse dado aí mostra exatamente essa tendência que eu falei do terceiro para o quarto trimestre, uma pequena flexão. Mas essa pequena flexão é muito representativa. Porque é assim. Isso depois daquele pico da pandemia, a gente vê aí que é um processo natural, né? Sim, em 2021 foi o ápice, né? Em 2021, nós atingimos, com a pandemia, 17% de taxa de desemprego. Hoje nós estamos em 13%, estamos melhorando, mas o que é importante dizer na questão do desemprego é que o desemprego, todos os dias ele aumenta. Por que aumenta? Porque todos os dias as pessoas estão buscando. Alguém está buscando emprego. Hoje eu acordei e preciso arrumar um trabalho. É mais ou menos assim. E essas pessoas só incrementam. Então, é necessário que o mercado crie postos de trabalho para aqueles que foram demitidos e mais postos de trabalho para aqueles que hoje acordaram e resolveram buscar um emprego. Tá. Você estava falando que o comércio é um dos que mais cresce, né? Vamos lá. A gente sabe que o Brasil é um país em franca expansão, né? Mesmo com a pandemia, parou, algumas áreas novas surgiram e ficaram em evidência. Como é o caso do delivery, como é o caso que entra dentro do comércio informal, do motorista de aplicativo. Foram outras frentes de trabalho necessárias. Agora a gente vai para a construção civil. Reaquece a construção civil também com essa nova retomada de emprego, né? De crescente número de emprego. Você estava falando do agricultor que cresceu também na região norte, mas já está sendo apontado também essa área em crescimento ou não, Adjão? Ah, sem dúvida. À medida em que os empregos voltam, a renda volta também. À medida em que a renda volta, as pessoas voltam a comprar e voltam a fazer consumo. E o que é legal é que nessa divisão entre o comércio e os serviços, e aí você citou o motorista de aplicativo, que é um serviço, né? Há uma grande separação nos últimos meses. O comércio tem mantido um crescimento fraco nos últimos meses. Quando eu disse que ele é forte, é no quantitativo de trabalhadores. O quantitativo de trabalhadores do comércio é imenso, né? Muito maior que o comércio. Ainda é muito forte, né? Sim, com certeza. Mas, nas vendas, nos últimos meses, o comércio não tem ido tão bem. Mas o que era o patinho feio da economia amazonense, que eram os serviços, a partir da pandemia, ele começou a deslanchar. Então, hoje nós temos, e nós percebemos isso através da pesquisa de serviço, que nós temos mais pessoas consumindo serviços. No passado, era muito difícil as famílias amazonenses consumirem através de delivery, né? Só uma classe média alta que consumia delivery. Hoje, todo mundo consome delivery. O veterinário, hoje todo mundo leva o seu pet no veterinário, na casa, para cortar, para dar banho. Então, tudo isso gera um potencial dos serviços incrível. E é por isso que o serviço de patinho feio transformou-se no melhor. Uma grande oportunidade, né? Um grande nicho, né? Exatamente. De novos negócios, né? Com certeza. Você já tinha visto, assim, depois de tanto tempo dentro do IBGE, essa pluralidade de ofertas de trabalhos, de atendimento. Isso é um perfil muito norte-americano, né? Que acabou ganhando o mundo inteiro, né? Agora, a gente percebe também uma oportunidade de criar várias linhas de serviço. A dificuldade fez a oportunidade, a oportunidade fez a dificuldade e a dificuldade transformou-se em oportunidade, né? Com certeza. Eu digo que, se os serviços continuarem deslanchando, o ponto de partida foi, sim, a pandemia. Que obrigou as pessoas a estarem mais e mais em casa e consumir através do seu domicílio. E isso fez com que todos os serviços pudessem aumentar o seu volume de vendas. Qual a importância do empresário estar atento às pesquisas feitas e divulgadas pelo IBGE ou a Djalma? A sociedade como um todo, né? É, na verdade, nós somos poucos afeitos a números. Então, o comerciante, o empresário, ele geralmente, no passado, ele baixava a cabeça e começava a produzir. E ele gerava um estoque e no dia que aparecesse alguém para comprar, ele tinha em estoque. Hoje, não acontece mais isso, né? As empresas industriais, elas produzem a medida da demanda e o comércio estoca a medida das vendas. Então, é necessário que o comerciante e o industrial, ele esteja atento aos acontecimentos de mercado. Que, infelizmente, no momento em que nós vivemos na economia, está muito vulnerável. Nós não temos ainda uma economia estabelecida nesse momento, estamos com uma inflação alta, estamos com uma taxa de desemprego alta. E isso faz com que a economia varie de um mês para o outro. Mas é necessário que ele acompanhe essas mudanças justamente para manter o seu negócio. Bem, a próxima pesquisa sai quando? A próxima pesquisa do desemprego vai sair no próximo mês. Nós estamos em abril, vai sair em maio. E as pesquisas mensais, indústria, comércio, serviço, saem todos os meses. Eu te agradeço. Eu espero que você retorne com a gente sempre. Eu acho que é necessário a gente conversar mais sobre o tema. Até aprofundar melhor para que a gente possa entender, né? Eu te confesso, de fato, nós não somos afeitos aos números, né? Mas é importante para que a população fique consciente do que é a realidade brasileira. Por meio desses números, eu sei onde eu estou e onde eu figuro e você também, e o ouvinte também, e o telespectador. Te agradeço. Djalma, sinta-se em casa e volte, por favor. Muito obrigado. Inclusive, já tem até uma próxima pauta para o seu programa. Claro. Que é censo. Censo demográfico que nós vamos fazer agora em 2022. A partir de 1º de agosto, censo demográfico de 2022. Então já volte aqui comigo, hein? Sim, vai ser um prazer. Muito obrigado. Tá, tudo nós. E a você de casa, dá para entender um pouquinho, né? Claro que sim. Você acompanha essa entrevista também. Daqui a pouquinho a gente já coloca lá no YouTube, onde você vai poder conferir na íntegra.